Conhecido também como Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores é o órgão do poder executivo responsável por colocar em prática a política externa brasileira. Com mais de 200 representações ao redor do mundo, o Ministério das Relações Exteriores também é responsável por dar assistência aos brasileiros no exterior e também permitir que as empresas brasileiras possam fazer comércio ao redor do mundo. Hoje eu recebo aqui no Brasil em pauta o Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que vai falar sobre este e mais assuntos conosco. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Brasil em pauta. Alegria estar com vocês aqui, muito obrigado. Muito bom. Ministro, eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa pelo tema que está mobilizando no ano 2020, que é essa questão da pandemia do coronavírus e falar um pouquinho desse trabalho que o Ministério das Relações Exteriores vem executando ali, praticamente desde o começo do ano, de repatriar esses brasileiros que estavam no exterior. Como é que está sendo esse trabalho, ministro? Sim, está sendo um trabalho fundamental porque ele tem a ver com a essência da nossa atividade, que é ajudar na presença dos brasileiros no exterior e ajudar esses brasileiros quando eles estão em dificuldades e nada, acho que, mais nobre do que ajudar as pessoas que precisam voltar para a pátria quando estão encontrando dificuldades nesse sentido, a repatriação. Então, é algo que nos remete à nossa vocação básica aqui do Itamaraty e, por isso, tem sido algo muito gratificante que mobilizou, continuou mobilizando muitos colegas aqui, praticamente toda a casa aqui, como a gente chama, a gente chama a casa, porque todos nos sentimos parte, digamos, uma família aqui na nossa diplomacia. Praticamente toda a casa mobilizada, tanto no Brasil quanto no exterior. É uma casa que tem essas 200 representações no exterior que a gente coordena, que você falou, todo mundo empenhado nisso. As pessoas nos consulados, nas embaixadas, aqui em Brasília, na central que a gente montou para isso, porque foi a maior operação desse tipo que já foi feita na nossa história. Até aqui já conseguimos, de diferentes maneiras, ajudar o retorno ao Brasil de 38 mil pessoas, um pouco mais, 38 mil brasileiros. Isso ficou muito claro que é algo que só esse tipo de presença no exterior pode fazer. a nossa rede de postos, a nossa rede de embaixadas, para organizar com cada país os voos, o transporte. Em muitos países havia dificuldade mesmo de transporte dentro do país, as pessoas não podiam nem andar de ônibus para ir até um aeroporto, tudo dependia de uma negociação com o governo local. Olha, tem brasileiros aí que precisam sair e tal. Então, cada caso é um caso e foi muito bacana também, muito gratificante por isso, porque nós conseguimos traduzir concretamente esse conceito de que ninguém fica para trás. Então, havia países onde, em certo momento, havia oito, dez mil brasileiros que estavam em dificuldade para retornar, como Portugal, e países onde havia um brasileiro, dois, três, cinco. E nós fizemos de tudo sem nenhuma diferença para ir lá. Bom, onde é que tem um brasileiro que nos contactou pedindo ajuda para retornar? Todo brasileiro que está no exterior é um pouquinho do Brasil que está lá também. Exatamente, exatamente. E nessa hora, acho que as pessoas sentiram isso, essa conexão. Então, foi bonito ver os vídeos que as pessoas fizeram no momento do embarque. É sempre uma coisa emocionante. Não é um embarque normal, né? Uma situação dessa. Tanto é emocionante ir lá quanto as pessoas chegam aqui, né? Quando chegam aqui, né? Com bandeira, com aquela sensação de fazer parte de algo, né? Que, no fundo, é a missão que nós nos propusemos aqui, porque é a missão do nosso governo, do projeto do governo do presidente Bolsonaro, que é de nos conectar com o povo brasileiro, né? De fazer, no nosso caso aqui, uma política externa voltada para o povo brasileiro. E nada mais direto, mais simbólico disso do que essa atuação, né? De conseguir facilitar, permitir o embarque desses brasileiros para retornarem. Claro que isso custou recursos. Nós obtivemos aí recursos orçamentários suficientes para isso, né? Enfim, para fretar voos, né? Nunca tinha havido esse tipo de operação de fretamento de voos, fretar, em alguns casos, ônibus para trazer pessoas por via terrestre e dar assistência. Tornou-se uma prioridade também, né? Tornou-se uma prioridade, tornou-se uma prioridade, né? Então, e fez parte desse esforço de todo o governo, né? De combate aos diferentes aspectos da pandemia. Então, ficou muito claro que o Itamaraty faz parte desse conjunto, desse conjunto de um governo que está aqui aberto para as pessoas, para fazer o que os brasileiros precisam. Agora, essa capilaridade do Ministério das Relações Exteriores do Brasil no mundo e a própria imagem que o Itamaraty, o Brasil, tem lá fora, de uma certa forma, facilitaram esse processo? Olha, não, certamente, certamente, né? É claro que a gente não pode ter consulado, embaixado em todas as cidades, nem mesmo as mais importantes, né? Tem lugares onde não há embaixada brasileira presente, então, há sempre uma embaixada próxima que representa o Brasil naquele lugar. Mas nós temos, para um país com as nossas características, uma rede muito grande, realmente, de postos. No ano passado, até fechamos algumas embaixadas, que nos pareciam que não tinham tanta razão de ser. Mas, hoje, acho que nós temos uma rede que se justifica, né? Porque há, realmente, interesses presentes aos interesses comerciais, que você mencionava no começo, interesses de atração de investimentos e, nesse caso presente, de assistência aos brasileiros. A gente precisa ter essa presença física de embaixadas, de consulados. E, se você compara com o custo, isso é um custo baixo, entendeu? A manutenção disso, claro, tudo custa dinheiro, mas eu acho que os brasileiros viram agora que se justifica, né? Porque, na hora que foi preciso, estavam lá as embaixadas, estavam lá os consulados para assisti-los. Mas isso é um desafio permanente nosso, de justificar o que isso custa para os contribuintes brasileiros, né? De conseguir trabalhar na atração de investimentos, como eu dizia, na promoção dos nossos interesses, na divulgação da nossa imagem, né? Da nossa imagem correta. Muitas vezes tem aparecido uma imagem muito distorcida do Brasil. Nós queríamos, simplesmente, mostrar lá fora a realidade do Brasil. E, por mais que você possa fazer isso à distância, né? Hoje, com as redes e tal, que, aliás, o uso das redes sociais do Itamaraty foi fundamental para encontrar e se comunicar com as pessoas que precisavam de repatriação. Mas, mesmo assim, faz uma diferença ter a presença. Faz uma diferença ter as embaixadas, que conhecem o local, né? Que podem trabalhar, então, na assistência aos brasileiros, que podem trabalhar com as empresas brasileiras que querem, enfim, exportar ou investir a partir daquele lugar. E que tenham os contatos para essa questão da divulgação, né? Da apresentação. E isso eu digo muito. Quer dizer, não é construir uma imagem do Brasil. É apresentar uma imagem do Brasil. Porque a gente está convencido de que a realidade é de um país que está mudando rapidamente, né? Um país que está superando um sistema aí de atraso, de corrupção. Um país que está crescendo agora, né? Claro que com as dificuldades desse ano, mas entre os países do G20, onde estão tendo o melhor desempenho econômico. Ao mesmo tempo, com uma política ambiental sólida, né? Que é um tema que aparece muito aí na mídia internacional. Com políticas de direitos humanos muito sólidas, muito competentes. E isso tudo precisa chegar às pessoas no exterior. Então, isso faz parte também dessa nossa presença. De modo que, acho que tudo isso se soma para mostrar essa conexão do Itamaraty com a sociedade brasileira. E a questão das fronteiras? Como é que está essa questão das fronteiras? Existem alguns países que estão com as fronteiras fechadas em relação aos brasileiros. O Brasil também tem fronteiras fechadas. Esse processo vai se distender nesse segundo semestre? Como é que o senhor avalia isso? Sim. A nossa intenção... Nós temos tido reuniões de coordenação com vários órgãos aí, praticamente semanais, coordenadas pela Casa Civil, com Itamaraty, Defesa, GSI, Saúde, etc. Por nós, nós já poderíamos estar abrindo praticamente todas as fronteiras. O que acontece é que, na maioria dos casos, o outro país, dos 10 que nós fazemos fronteira, ainda não se sente preparado para isso. Por diferentes razões. Mas, por exemplo, com o Uruguai, nós conseguimos um entendimento para facilitar ali a vida, o trânsito da população fronteiriça, que na fronteira do Brasil-Uruguai é muito intenso, né, o trânsito. Atravessa uma rua você está... Exato, exato, né. Mas em outros lugares que têm essa vida fronteiriça muito intensa também, nós até gostaríamos já... Estamos trabalhando com o Paraguai para facilitar ali um pouco também, ainda está um pouco aquém. Mas com a Bolívia também seria importante, com o Peru, com a Colômbia. E em todos esses casos, o lado brasileiro nós já temos, eu tenho falado com os chanceleres desses países, tentado mostrar, olha, quando vocês quiserem abrir, nós estamos prontos para abrir. Porque achamos que essas populações de fronteira precisam já voltar à normalidade, esse comércio fronteirista é muito importante para essas populações. O presidente sempre tem essa preocupação muito grande com a vida das pessoas, claro, com a vida real das pessoas, ele conhece essa realidade de fronteira. Então, sempre nos pede que a gente, olha, trabalhe com outro país, quando ele estiver pronto, quando o outro país estiver pronto, a gente está pronto a abrir também. Então, nós temos tido essa atitude de pensar nas populações fronteiriças. Mas, claro que a fronteira tem dois lados, não adianta a gente abrir, se o outro lado não abrir, tem que ser uma coisa coordenada. E, como sabe, já abrimos as fronteiras aéreas, para o tráfego aéreo. Até já temos sido elogiados por isso, por diferentes parceiros ao redor do mundo. A nossa abertura para manter os voos em funcionamento foi importante. Vários países nos elogiaram por isso, manter os aeroportos abertos. Isso nos contatos que eu tenho tido também, em diferentes formatos, com ministros de outros países. Isso sempre é reconhecido, porque houve países que fecharam completamente o tráfego aéreo. Isso dificulta a vida não só de quem mora lá, claro, mas de quem precisa fazer trânsito por esses países. A própria questão da importação de insumos que são utilizados no combate a... Evidente. Isso é outra dimensão muito importante. Nós trabalhamos muito para, sempre que necessário, viabilizar essa importação de insumos e para receber doações e para fazer importações desses insumos. Então, por exemplo, com a Índia, foram dois contatos, um do presidente com o primeiro-ministro da Índia e outro meu com o chanceler indiano, que permitiram que a gente trouxesse um carregamento grande de insumos para a hidroxicloroquina, que tem se revelado um remédio tão importante no combate à Covid. Com a China também, que houve muita corrida, digamos, de muitos países para comprar insumos na China, que é o grande produtor de vários desses insumos. Mais de 90%, 95%? Dependendo do produto. Dependendo do artigo. Chegando até esses números. Então, foi necessário uma mobilização da nossa embaixada, dos nossos consulados na China, para, muitas vezes, fazer ali a burocracia das importações. Isso foi garantido. Nunca faltou essa cooperação para trazer esses insumos da China, por exemplo. E isso, eu sempre gosto de dizer, não só coisas importadas pelo governo federal, para o nosso sistema de saúde, mas por governos estaduais e por empresas privadas também. Então, nós atuamos aí, quando qualquer governo estadual nos pedia, independentemente do partido ou da filiação, o que quer que seja, nós atuávamos para ajudar a fazer os embarques, fazer as importações. Ministro, a conversa está ótima, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco voltamos com o Brasil em Pauta e a entrevista com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Voltamos aqui no Brasil em Pauta, o entrevistado de hoje é o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ministro, no primeiro bloco falamos bastante sobre esse trabalho do Itamaraty e do governo brasileiro no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Agora, eu queria trazer outros assuntos à tona, e eu acho que um assunto também bem importante nesse momento é essa ajuda humanitária do Brasil em relação ao Líbano. Isso reforça um pouco a tradição do Itamaraty, do Brasil, em relação aos outros países, a essa fraternidade que o Brasil sempre estabeleceu com as outras nações? Sem menor dúvida, isso é uma tradição muito grande, muito importante para nós, de estarmos presentes em todos os lugares do mundo a partir dos nossos valores, a partir dessa diversidade da sociedade brasileira. Isso é muito claro no Líbano, um país tão caro a nós, por causa da imensa comunidade libanesa no Brasil. Então, o que está acontecendo é, digamos, uma atualização dessa nossa tradição. Uma vez mais, surgiu de maneira muito clara essa irmandade que nós temos especificamente com o Líbano. E que tem, claro, a dimensão imediata do choque que causou nos brasileiros essa explosão. Aquelas imagens da explosão foram... Exato. E a vontade de fazer algo e a mobilização enorme que houve da comunidade libanesa no Brasil para fazer doações. Muitas estão indo ainda por via marítima, outras foram já por avião. Estamos vendo aí talvez a necessidade de outros voos para levar. Há uma mobilização muito grande, não só da comunidade libanesa, mas muito especificamente dessa comunidade. E, ao mesmo tempo, acho que isso vai fazer uma diferença para o Líbano. E, ao mesmo tempo, de maneira até mais profunda, isso está sendo um símbolo desse nosso desejo de fazer algo pelo futuro do Líbano. Um país que enfrenta tantos desafios há décadas. Então, o que nós queremos fazer não é só materialmente essa ajuda humanitária, mas também, inclusive, politicamente e como uma contribuição nossa à paz, à prosperidade naquela região, de entendermos melhor o que a gente pode fazer para que o Líbano reencontre aí a sua vocação, o seu caminho. Um país que tem dificuldades econômicas, tem dificuldades políticas. E o Brasil, como um país, embora distante, mas que tem a maior comunidade libanesa fora do Líbano, tem, inclusive, uma responsabilidade, eu acho, nisso que nós precisamos assumir. Então, acho que isso faz parte também de uma nova visão que nós estamos levando, desde o começo desse governo, para o Oriente Médio. que é uma visão de restaurar, digamos, justamente essa boa tradição do Itamaraty, que é de ter a melhor relação com todos os parceiros daquela região. A nossa interpretação, a nossa visão é de que havia uma dificuldade muito grande criada por nós no relacionamento com o Israel, que é um parceiro decisivo para tudo que tem a ver com a paz e estabilidade no Oriente Médio. Então, o que nós diagnosticamos era isso, que o problema era um certo viés contra Israel. Ao corrigir isso e ao elevar a nossa relação com Israel para um outro patamar, como acho que nunca teve, e ao mesmo tempo continuar trabalhando com os países árabes, inclusive criando relações também, acho que sem precedentes, com vários deles. Com os países do Golfo. Com os países do Golfo, muito especificamente. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, etc. Atrair investimentos para o Brasil? Claro, sim. Tudo com um duplo viés, uma dupla dimensão. Atrair investimentos, que são países que estão entre os maiores emissores de investimento no mundo, mas também de ter uma presença nessa reconstrução do Oriente Médio, que tem mudado muito para melhor. Esse acordo recente dos Emirados Árabes com Israel mostrou isso. O crescente reconhecimento dos países árabes em relação a Israel, o que cria um caldo de cultura, digamos, muito mais favorável à paz naquele país, naquela região. Então, tudo isso faz parte de uma atitude nossa. E agora o Líbano também. Nós achamos que o Brasil, com essa relação, que nós reconstruímos, digamos, com Israel, que nós estamos aumentando com vários países árabes, países centrais do mundo árabe. E com a nossa... O fato de que somos, em grande parte, um país árabe, por causa da comunidade libanesa, isso nos coloca numa posição, talvez, privilegiada para contribuir com a paz naquela região. Então, eu acho muito... É um momento muito interessante para nós. Por isso, porque eu acho que desmente completamente a visão de que nós estávamos nos afastando da região ou de que a melhora da nossa relação com Israel significava uma opção contra, digamos assim, os países árabes. Ou poderia fazer com que o Brasil se afastasse dos países árabes. Exato. E que não foi absolutamente o caso. Porque o nosso comércio com os países árabes está crescendo. A vinda de investimentos está crescendo. Pela primeira vez, os fundos de investimento da Arábia Saudita aportaram recursos no Brasil, vão aportar? Exato. Estamos fechando esse pacote de investimentos de 10 bilhões de dólares da Arábia Saudita. E é interessante, quando estivemos lá em Riad, no ano passado, com o presidente, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, falaram, olha, há vários anos nós estamos olhando para o Brasil e sempre nos perguntando se é o momento de investir no Brasil. E sempre... Não, ainda não é o momento. Ainda não é o momento. No ano passado, agora concluímos que é o momento de investir no Brasil. Então, isso é uma demonstração de confiança extraordinária. Por quê? Porque reflete não só a perspectiva econômica, mas a perspectiva de confiança. Eles viam que o Brasil, sobretudo nessa área de infraestrutura, que interessa tanto a eles, tinha desafios aí ligados realmente a um sistema que gerou corrupção, que gerou problemas nessa área no passado e que agora está sendo superado e que existe um governo com uma perspectiva de mudança, com uma perspectiva de abertura. O mesmo caso dos Emirados Árabes, que já estavam presentes com os fundos deles, mas que estão aumentando. De modo que é um reconhecimento não só do tamanho da nossa economia, mas da qualidade. Acho que nós temos uma mudança quantitativa, mas também qualitativa. Acho que é muito importante. Da nossa estrutura econômica, da nossa estrutura produtiva, da qualidade dos investimentos, da garantia dos contratos, da garantia de que não vai haver superfaturamento, não vai haver atraso de obra por causa de problemas que havia no passado. Então, tudo isso constitui um conjunto, constitui um conjunto. No caso de Israel também, há interesses econômicos muito grandes, na área tecnológica, sobretudo. É talvez o segundo polo tecnológico do mundo em muitos setores, primeiro em alguns. E, ao mesmo tempo, com essa perspectiva que tem a ver também com a nossa essência, que é de levar a nossa capacidade, digamos, de gerar harmonia, de gerar entendimento, sem deixar de ser o que nós somos. Acho que é isso que está acontecendo também no Oriente Médico. É um exemplo interessante. É você construir a paz a partir das identidades dos povos. Sim, sim. Eu assisti, nesse mês de agosto, uma live do senhor no YouTube, em que o senhor usou uma figura de linguagem que eu achei interessante, que existem alguns mitos que se tem sobre a atual política externa do Brasil em relação ao mundo, e que, na verdade, são mitos. Um deles, o senhor citou, por exemplo, a China, apontando que, na verdade, a relação do Brasil com a China está ótima, tanto que as exportações, nesse semestre de 2020, do primeiro semestre de 2020, aumentaram 30% em relação ao primeiro semestre de 2019. Ou seja, o Brasil está com uma relação boa com a China. O Brasil está com uma relação boa com a China, que se traduz muito nesse aumento das exportações. Se você tem um parceiro comercial dessa natureza, com essa importância, isso realmente seria assim se não tivéssemos essa boa relação. Eu acho que é interessante também comparar... Claro, não me cabe falar do ponto de vista chinês ou de outros países, mas, pelo que a gente acompanha ao redor do mundo, e você vê como estão as relações da China com grandes países, com os Estados Unidos, com o Canadá, com o Índia, Japão, Austrália. Você nota que a qualidade da nossa relação do Brasil com a China é superior à de todas essas... O presidente Bolsonaro foi com o senhor para lá. Sim, exato. Enfim, então, a ideia totalmente falsa de que existe alguma animosidade entre nós e a China não encontra nenhum fato para apoiá-la. E não só em termos absolutos, você olhar a relação em si, mas se você compara com outras dinâmicas aí em relação à China, que é um país que, enfim, tem relações tão importantes com tantos países, acho que o Brasil, digamos, está com uma qualidade de relação superior à do que a China tem com outros grandes parceiros. E isso é resultado de um trabalho sério, de um trabalho cotidiano nosso, de criar isso e também, mais do que tudo, da competência, da competitividade dos nossos portadores, obviamente. Mas eu acho que é muito importante falar dessa situação, desse mito que existe, de que nós temos uma relação complicada com a China. Na verdade, é uma disputa de narrativas que existe. É uma disputa de narrativas, exatamente, e sempre, infelizmente, muito superficial, sem citar fatos. É uma repetição de certos lugares comuns e que acabam se tornando na cabeça de algumas pessoas uma realidade, mas não se coloca de forma nenhuma outro mito. Existe um mito, por exemplo, de que se os democratas vencerem nos Estados Unidos, a relação do Brasil com os Estados Unidos, ela vai ser diferente do que é hoje? É, existe, existe essa... Exatamente, é mais um... É uma maneira de ver muito superficial, né? E muito, justamente, baseada em clichês aí, em más interpretações. Esse eu tenho dito, nós construímos, graças a uma excelente relação do presidente Bolsonaro com o presidente Trump, construímos uma nova relação com os Estados Unidos, uma verdadeira aliança aí, que tem um componente econômico muito forte, um componente tecnológico, na área de defesa, na área de segurança. E uma relação extremamente produtiva, mas que... É uma relação entre Estados. É uma relação entre Estados. Exatamente, claro, exato. Ela não depende, digamos, ela se tornou possível porque houve essa... Essa sinergia. Essa sinergia. Mas as coisas que ela está produzindo são de interesse dos dois países, né? Vão ser de interesse de um governo democrata nos Estados Unidos, caso ganhem os democratas, assim como continuarão sendo de um governo republicano, caso ganhem os republicanos. Serão do nosso interesse. É preciso fazer essa diferença, né? Entre o nível da relação pessoal, o presidente Bolsonaro com o presidente Trump, que é excelente, e que se traduziu em coisas concretas, né? Mas não quer dizer que, se não houver essa relação pessoal no futuro, que essas coisas caíram por terra. Muito pelo contrário, né? Haverá todo interesse em construí-las. É claro que nós admiro muito o trabalho do presidente Trump, eu acho que é um presidente que cuidou bem dos interesses do seu país e nós encontramos muitos terrenos comuns entre os interesses dos Estados Unidos e os nossos interesses, né? Agora, não existe de forma nenhuma também outro mito, né, do alinhamento automático. Eu acho que eu vou dar um exemplo nessa perspectiva, né, de não sabemos se vai haver uma mudança lá, entre democratas e republicanos. Mas hoje, por exemplo, uma dimensão que a gente trabalha muito junto com os Estados Unidos é na questão do direito à vida, né? Nós somos um governo que tem uma atitude extremamente pró-vida, né? E os Estados Unidos também. Hoje tem um governo que é extremamente... Então, em fóruns onde se discute essa questão de aborto, etc., nós estamos sempre juntos com os Estados Unidos. Não porque... Não porque... É uma coisa tão mágica. Mas é porque nós temos a mesma convicção que eles, né? Se vier um governo americano que tem uma posição diferente, uma posição que não seja essa, que não seja uma posição pró-vida, certamente não estaríamos junto com eles nas coisas. Vamos continuar defendendo o direito à vida em todos os fóruns onde isso se colocar, né? Não é porque os Estados Unidos mudaram de posição que nós vamos mudar de posição. Acho que isso é algo muito importante de se entender, né? Nós trabalhamos com os Estados Unidos a partir das nossas convicções e a partir dos nossos interesses. Mas se os Estados Unidos mudarem aqui ou ali, nós não vamos seguir, nos desviar das nossas convicções, porque são os Estados Unidos ou qualquer outro país que está mudando. Ministro, infelizmente o nosso tempo está acabando, a conversa está boa. Quero que o senhor venha num outro momento para a gente conversar outros assuntos tão relevantes quanto esse. O trabalho aqui do Tamaraty é um trabalho fantástico. Não falamos da questão comercial, do acordo com a CDE, com a EFTA, que também eu acho que rende um programa inteiro. Sim. Mas agradeço muito a participação do senhor aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Pois é, a gente tem feito tanta coisa, então é uma oportunidade, pelo menos, de falar algumas coisas que a gente está fazendo. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço. Quem quiser acompanhar esta e outras entrevistas, pode acompanhar por nossas redes sociais ou abaixar o EBC Play. Continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho